O rompimento da barragem de Corrego Feijão, perto de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, Brasil, pode ter morto centenas de pessoas. As buscas para encontrar sobreviventes continuam. Mais de 300 pessoas estão desaparecidas e teme-se que a maioria tenha morrido. Foram encontrados até agora cerca de 200 sobreviventes e o número de mortos confirmado é de cerca de 60. Foi encontrado um segundo autocarro depois de um primeiro veículo de onde foi resgatada uma dezena de corpos. É na zona onde esse novo veículo foi encontrado que estão a concentrar-se as buscas. A lama deixou-se o terrado também um grande número de animais. Quando ela estourou lá em cima, a tendência, o refeitório, o estacionamento, a sede, o escritório, é tudo na portaria. E é nesse sentido que ela desceu onde foi para a primeira. Então provavelmente deve estar tudo aqui onde está esse barro aqui embaixo. Perdi muitos amigos, muitos colegas. Estou muito triste, muito abalado, porque nem tantas palavras não tem jeito de falar. A dor é tão grande. Tantos amigos, meus colegas de fazenda, entendeu? E perdeu o guardo de tudo, perdeu tudo, 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 tudo. Enquanto decorrem as buscas, aumentam as críticas ao governo anterior por ter permitido a expansão do complexo. E há a empresa Val, proprietária da mina, que mantém que todas as normas de segurança estavam a ser cumpridas. O deslizamento de lama, provocado pelo rompimento da barragem, destruiu a área administrativa da Val, tal como várias casas e propriedades rurais. Entre os desaparecidos há funcionários da Val, de empresas subcontratadas e ainda vários moradores da zona.